Respira isso aqui ó, respira o barulho da suspensão Dá pra ouvir? Ó, suspensão Esse carro tá andando só com dois cilindros pelo jeito ó Segundo o dono é a bobina Vou levar pra instalar a FT300 agora Vamos ver o que vai virar aqui Eu espero que seja a bobina nisso aqui Ele falou que tava andando com esse carro Com o 04 original E tava dando falta Aí ele botou os bicos green Que ele boche 42 libras E ele ficou dando excesso Aí ele colocou pra 0,7 Falou que o carro ficava lá em cima De 140 a 200 km por hora Ele falou Com 1,15 de sonda E agora o carro tá assim Vamos ver o que vai dar né Ele já deixou tudo passado certinho Ele falou que quer só que eu coloque a FuelTech pra funcionar Que ele instalou e não deu certo Aí ele desinstalou Assim o desinstalou desligou as coisas Tá aqui a FuelTech Bobina de costa E algumas parafernadas ali No chão Ele quer que eu bote pra funcionar pra ele Não quer nem que acerte Só pra funcionar E daí ele vai se virar lá Então Vamos fazer isso né Do jeitinho que vocês gostam aí ó Torada no chão Ela não tá quicando com uma rebaixada Mas tá dura É uma rebaixada Mas acho que aqui é Não sei se é rosca Ou se é retrabalhada Não sei Esse aqui tá com um barulhão aqui né Não sei se é bandeja Se é cubo Sei lá Barulhão sinistro Ali ó Os bicos Deckard Green Tá Cabo ele trocou Ele falou Mangórdia Ele falou que comprou o kit turbo aqui Tá aí ó Aí aqui tá na válvula né Vá aqui a pressão Tá lá embaixo a turbina Ali é o watchgate Sonda desligada Tá aqui Essa aqui é uma flex tá Igual a do Elton Só que A geração 1 Que era só uma sonda A do Elton era duas São duas sondas É a mais chata Mas já tem sensor de fase Já Tem sensor de educação Já tinha nos apes Mais antigos Mas é Seria o penúltimo apê Esse aqui O último apê O do Elton Que é o Com a injeção mais chata Mas é o mesmo motor aí E aqui ele falou Que tá um cabeçote Do 1.8 Da G4 Que ele comprou Essa aqui é uma G3 né E salvo engano As óvulas do 1.8 Do 1.6 Não mudam mais Ele diz que é do 1.8 Daí eu vou Ver como é que tá ali Tá ali Tem uns chicotes ali Ver como é que tá esse aí É conectar né Botar pra funcionar E vamos ver Que vai dar Vamos ver Que nós temos aqui Tudo original Chicote sol Deve ser que xenon Aí Alguma coisa assim Vamos lá A velha cuspida de óleo Da tampa de válvula Aqui né Que esse filtro Faz cuspir o óleo mesmo Faz uma sujeira Solenoide De partida a frio Resolatório de gasolina Tal Sessão de detrinação Sessão de fase A gente não vai usar Muito dessas coisas aqui não Tá Vamos ver como é que tá aqui Que daí eu já faço O paratibum aqui Tá aqui a chicoteira passada Foi ele que passou Ele falou Não Só coloca aí Que depois O acabamento bonitinho Eu faço Só boto pra funcionar Então A gente vai fazer isso O que que tem aqui Eu tenho o negativo Que tá indo lá pra dentro Provavelmente da Futiltek Deixa eu ver a fiação Que tá aqui Temperatura Bobina Saída Bico Tal, tal 5 volts Beleza Vamos fazer assim Eu vou deixar Tudo pronto Mais ou menos Na esquema E daí ele finaliza Deixa eu ver o que ele tem ali dentro Faltava aqui os chicotes É a tarde e noite Porque eu tive que mexer Não passar ali Bobina Do Corsa Manual Isso aqui deve ser dos bicos Ele já fez Foi ele que fez Isso aqui 4 injetores Positivo E pulsante Isso aqui Isso aqui parece Distribuidor de AP Mas não é distribuidor Vamos lá Continuar Isso aqui Sensor de temperatura da água Isso aqui Sensor de fase Posição de borboleta Atuador de lenta Mecânico Tem uma sonda aqui Mas ele tem um wide Ele não vai precisar O que me faltou aqui Temperatura do ar Que é um 4x Não vai ter E eu precisar Essa bobina está aqui Já Isso aqui é da bobina Tá Beleza Bobina e TPS Tem que ter pelo menos TPS está aqui Bobina está aqui Beleza Injetores Está aqui Temperatura da água Está aqui Esse aqui Sensor de fase E cadê o da Cadê o da Sensor de rotação Deixa eu olhar Como é que é ali Eu acho que é assim Vai dar lançar de rotação Não vai dar lançar de fase Não Vamos ver aqui É bom que é acessível Acessível pra caramba Vamos olhar por aqui É, está ali Aqui O sensor de rotação Aqui é de 3 pinos O sensor de fase Eu não vou usar Então O sensor de rotação Eu tenho o sensor de rotação Tenho temperatura da água E tenho Bicos E TPS E TPS Não vou ter Sensor de Não quer dizer Posso usar chicote Porque se ele deixar Eu uso Sensor de Temperatura do ar Que eu já faço Eu vou usar ele assim Falo pra ele já Ó Ele comprou esse Painel aqui E já deixou aqui Dentro da caixa de fusível Tá Esse painel aqui Ele tem aqui Esses bornes aqui Ó E aqui por trás A gente vai ver O que ele faz Ó Aqui seria o pós-chave Tá Que arma os relês Aqui seria Esse preto Seria negativo Também pra Alguns relês Esses dois amarelos aqui São os que são armados Pela Filtek Que é ventoinha E bomba Tá Então tá aí Ó Daí ele vem aqui Um Seria uma linha 30 Né Que vai pros fusíveis E dos fusíveis Aqui Vai pros relês Que vai sair Pros respectivas coisas aqui Esse carro é completo Tá Tem ar Tudo Dessa forma aqui Ó É bom pra um carro Que não é completo Ou um carro Que até é carburado Ou que você vai fazer Uma instalação Tirando tudo Por quê? Aqui eu tenho ar-condicionado Esse carro controla A ventoinha Com ar-condicionado E pela central do carro Então eu teria que pegar Igual eu peguei No carro do Elta Para atilar Na central dele Para fazer Essa comunicação Por causa do ar Lembrando que Essa FT300 Não controla Ar-condicionado Então O ar-condicionado Aqui teria que Funcionar de forma Autônoma Eu teria que Armar e desarmar Pelo botão E E só Então O que dá Para a gente fazer Aqui Como ele falou Que é o mais simples Possível Ele falou assim Cara Essa FT300 Estava instalada A gente não conseguiu Fui ligar o carro Então Ele estava usando Isso aqui Saindo Eu vou usar Essa aqui Que é para ECU Que está aqui Que sai para o módulo Que está aqui dentro Que vai armá-lo Vou usar Para os bicos Bobina Bomba Eu vou ter que pegar Ali no relé do carro Onde sai o sinal Para dar central Para o relé do carro Vou ter que armá-la O elétrico ventilador Eu posso deixar Pela central do carro Desde que Eu deixe A temperatura Do carro ligada Na central Lá na frente Eu tenho duas Desse carro aqui Deixa eu mostrar Essa aqui É do painel Essa aqui É da central Se eu deixar Essa aqui Ligada Na central E a central ligada A central vai armá-lo O elétrico ventilador Por ela mesmo Ela não vai conseguir Pulsar a bobina Que vai estar desligada Não vai conseguir Pulsar a bico Que está desligada Não vai conseguir Ler pressão de coletor E nem temperatura do ar Desligada Posso deixar ligado também E não vai conseguir Ler TPS Então Então Nem sempre Ela vai deixar o ar funcionar Vai ficar num Sim, não Sim, não Ela fica num módulo Igual do carro do Março Um módulo estranho Por fora Mas vamos lá Aí O que que rola? Vamos fazer funcionar Igual ele quer Porque ele quer O mais simples possível E rápido possível Eu falei Não, você quer fazer como? Você quer fazer pelo chicote Igual do Elton Porque lá do Elton Eu não mexia nada aqui fora Só mexia lá dentro Fazia os pinos E tocava tudo E funcionava Beleza Não, não quero Quero fazer Por fora aqui Já passou isso aí Foi tudo e ele passou Então vamos fazer Funcionar igual ele quer Era pra ser rápido Mas quando tá pronto Não é tão rápido Porque você tem que Identificar o que tá feito Porque você não sabe o que que é Então por exemplo Aqui eu tenho que puxar Pra Filtek O chicote do Elton Chegando aqui Mas a ponta dela Ó Tá aqui ó Ele tá aqui provavelmente Mas o pós dela Eu não sei quem é aqui Tem uns fios soltos aqui Indo lá pro outro lado Eu tenho que identificar Quem é quem Pra eu poder ligar A FT Lá fora tem dois fios Vou ter que pegar um multímetro E achar quem é quem Aqui Que legal Amém De não ser Em Aqui Música Obrigado.